O canal DRI DRI Brasil, Adriana de Piedade e Adriano de Jiquié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré. Ouça agora Presente Diário, um devocional para aqueles que buscam a Deus. Hoje é 9 de março. Título de hoje, Estrada Principal. Leitura bíblica, Salmo 69, versículos de 13 a 18. Versículo em destaque. O caminho do justo é uma estrada plana. Provérbios, capítulo 15, versículo 19, parte B. Um viajante contou a seguinte história. Certa vez, eu tentava arranjar carona numa estrada da Irlanda. O fazendeiro local parou e me recebeu em seu velho caminhão, dizendo que conhecia um atalho que me levaria mais perto de meu destino. Então, saiu da estrada principal, tomando um caminho lamacento, próprio para carroças. Trinta metros longe da estrada, atolamos na lama grossa. Saí do caminhão e tentei empurrá-lo. Não consegui. Eu estava com pressa e, embora sentisse pena do fazendeiro, precisava prosseguir viagem. Agradeci, desejei-lhe felicidades e voltei à estrada à procura de outra carona. Essa história nos faz pensar nos perigos que corremos quando abandonamos a estrada principal. Tomar alguns atalhos pode resultar em prejuízos. A promessa de felicidade e o caminho mais rápido podem levar ao atoleiro. Existem muitas ruas sem saída e caminhos que levam a precipícios. Precisamos nos manter na estrada principal da vida, nos caminhos do Senhor, na direção da palavra de Deus, com cuidado para não ceder às tentações dos desvios. Mas, ao sair do caminho, nem tudo estará perdido. Podemos retornar até a estrada principal novamente e seguir na direção correta. O pai continuou a amar seu filho pródigo enquanto este andava pelo país distante, ilustrando um amor que não depende do desempenho da pessoa amada. Malcolm Smith Quando confessamos nossos pecados e buscamos a ajuda de Deus, ele nos socorre. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Salmo 40, versículo 2 O caminho de Deus é perfeito e sua proteção e companhia são certas. Você ouviu Presente Diário Um devocional para aqueles que buscam a Deus O caminho de Deus é perfeito e companhia são certas.